Depois de anos de lealdade e trabalho árduo, este homem descobriu que sua esposa estava o traindo. Pior ainda, ela confessou sem um pingo de culpa e teve a ousadia de exigir metade de seus bens. Sua esposa o pegou de surpresa, mas em vez de desespero, ele respondeu com frieza. Agora, enquanto sua esposa lutava para arrancar tudo o que podia, ele assistia em silêncio, sabendo que o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Nunca imaginei que estaria apostando aqui, mas aqui estou. Tenho 35 anos, sou contador e trabalho em uma firma local há quase 10 anos. Sempre fui uma pessoa prática, equilibrada, e acho que é por isso que consigo me manter calmo durante tudo isso. Enfim, sou casado com Kate, que tem 33 anos. Estamos juntos há cerca de 5 anos, mas casados há 2. Sem filhos, o que, olhando para trás agora, provavelmente é uma bênção. Kate não trabalha desde que nos casamos. Ela trabalhava em marketing, mas depois que nos casamos, quis dar um tempo e focar em nós. Eu não me importava, eu ganhava o suficiente para sustentar nós dois, e achei que seria temporário. Temos uma casa, uma poupança razoável, nada extravagante, mas o suficiente para ficarmos confortáveis. Kate ficava em casa na maior parte do tempo, mas ultimamente as coisas começaram a mudar. É difícil dizer exatamente quando percebi, mas Kate começou a agir de forma distante. Ela passava mais tempo fora quando saía com os amigas ou ia para a academia. Parou de ser afetuosa e ficava na defensiva quando eu perguntava o que estava acontecendo. No começo, achei que fosse estresse ou apenas uma fase difícil no casamento, mas com o passar das semanas, não conseguia tirar a sensação de que algo estava errado. E cara, eu estava certo. Uma noite, enquanto Kate estava no chuveiro, o telefone dela vibrou com uma mensagem, e por puro reflexo, olhei para ele. Era de um cara chamado Derek. A princípio, não dei muita importância, mas algo no jeito como a mensagem estava escrita parecia estranho. Mal posso esperar para te ver amanhã, baby, dizia. Abri o celular, e o que encontrei confirmou meus piores medos. Ela estava vendo Derek, o treinador da academia, há meses. As mensagens eram explícitas, cheias de planos para o futuro. Planos que claramente não me incluíam. Fiquei ali, congelado, olhando para o celular. Não conseguia acreditar. A mulher com quem me casei, a pessoa em quem confiava, estava me traindo. Mas, em vez de raiva ou tristeza, só me senti entorpecido. Talvez fosse o choque, ou talvez fosse minha natureza pragmática entrando em ação, mas sabia que precisava confrontá-la sem perder a calma. Quando ela saiu do banheiro, entreguei o celular para ela e pedi que explicasse. No começo, ela tentou negar, dizendo que não era nada, só uma piada, mas quando li algumas das mensagens para ela, ela percebeu que não havia motivo para mentir. Eu quero o divórcio, ela disse, sem sinal de remorso, sem pedido de desculpas, sem culpa, nada. Há apenas uma declaração fria e indiferente. Ela admitiu que estava saindo com Derek há um tempo e que não estava mais feliz no nosso casamento. Ela nem se preocupou em disfarçar. Estava me deixando por ele. Mas o que realmente me surpreendeu foi o que ela fez a seguir. Sem perder o ritmo, ela começou a falar sobre dividir os bens. Ela disse que queria metade de tudo. A casa, as economias, tudo o que construímos juntos. Ela até sugeriu que merecia isso porque tinha sacrificado sua carreira para apoiar a minha. Não acreditei na audácia dela. No entanto, eu continuei calmo. Talvez porque eu já estivesse emocionalmente desligado naquele ponto, ou talvez porque, no fundo, eu sabia de algo que ela não sabia. Então concordei. Disse a ela que, se quisesse o divórcio, eu não lutaria. Ela poderia ficar com metade do que pensava que eu tinha. Ela parecia surpresa, provavelmente esperando uma briga ou algum tipo de colapso emocional, mas eu não ia dar a ela essa satisfação. O que Kate não sabia, e o que eu não senti necessidade de contar, era que quase todos os meus bens estavam no nome do meu pai. Veja, meu pai é um homem bastante astuto. Anos atrás, quando comecei a ganhar um bom dinheiro, ele sugeriu que eu colocasse todos os meus principais bens no nome dele. Ele explicou que seria uma proteção caso algo desse errado no futuro, seja dívidas, processos judiciais, ou como se viu, uma cônjuge infiel. Na época, eu não dei muita importância. Parecia apenas um planejamento financeiro inteligente. Então, quando Kate exigiu metade de tudo, eu sabia que ela não receberia o que esperava. No papel, eu não tinha muito. Apenas uma conta bancária modesta, um carro no meu nome, e algumas outras coisas. A casa, tecnicamente, pertencia ao meu pai. A maior parte das minhas economias também estava em contas controladas por ele. Em vez de entrar em uma batalha judicial complicada, sugeri que resolvêssemos as coisas por mediação. Achei que seria mais fácil e mais barato para ambos dessa maneira. Ela concordou, claramente pensando que sairia com uma parte significativa dos meus bens. Mal sabia ela que esse arranjo com meu pai estava em vigor há anos, e honestamente, eu tinha esquecido disso até que as conversas sobre o divórcio começaram. Não era que eu tivesse planejado um cenário como esse, mas não posso negar que estou grato pela visão de futuro do meu pai. A casa onde morávamos era tecnicamente propriedade dele, assim como a maioria dos investimentos e economias que Kate cobiçava. Sempre mantive um perfil financeiro discreto em meu nome, vivendo de maneira modesta o suficiente para que ninguém, incluindo Kate, questionasse. Assim que o processo de divórcio começou, contei ao meu pai. Ele não ficou nada feliz com a situação. Que pai ficaria? Mas ele entendeu a importância de manter tudo em sigilo. Consultamos um advogado apenas para garantir que tudo estava em ordem e juridicamente seguro. Acontece que tudo estava perfeitamente em ordem. Kate podia exigir o quanto quisesse, mas não havia muito no meu nome para ela levar. Kate não perdeu tempo. Ela contratou um advogado agressivo, um daqueles tubarões que prometem tirar tudo o que puderem. Enquanto isso, eu contratei um advogado discreto, mais respeitável, especializado em casos como o meu, com dinâmicas financeiras complicadas. Eu não queria transformar isso em um grande espetáculo, mas também não ia deixar Kate e seu advogado me intimidarem. A primeira etapa do processo de divórcio foi a divulgação de bens, que, como você pode imaginar, não saiu como Kate planejava. Eu apresentei tudo de forma completa, conforme exigido por lei. Mas, quando ela viu o quão pouco havia realmente no meu nome, o sorriso confiante do advogado dela vacilou. Eu percebi que ambos ficaram confusos, talvez até suspeitos, mas não havia muito que pudessem fazer. Tudo o que apresentei era verdadeiro, e não havia bens escondidos. Então, ela começou a me xingar ali mesmo, me chamando de idiota e me acusando de estar mentindo. Mas, como eu disse, forneci tudo o que tinha. Depois de várias acusações e gritos, eu saí, dizendo que discutiríamos tudo quando ela se acalmasse. Agora estou aqui no Reddit porque não sei se lidei com isso da melhor maneira. Então, Reddit, vocês têm algum conselhos e dicas de como lidar com isso? Qualquer conselho será apreciado. Atualizarei assim que possível. Atualização 1 Então, as coisas começaram a esquentar. Depois da divulgação inicial dos bens, Kate estava completamente incrédula. Ela claramente pensou que eu estava escondendo algo, enquanto me acusava e me xingava, e o advogado dela não foi muito diferente. A expressão no rosto dele quando viram os números modestos no papel foi impagável. Não demorou muito para eles começarem a exigir uma investigação mais aprofundada. Kate continuava perguntando onde estavam o dinheiro, a casa, os investimentos, e as economias que ela achava que tínhamos. Ela não podia acreditar que, depois de anos de casamento, não havia mais para dividir. O advogado dela rapidamente contratou um contador forense para investigar mais a fundo, achando que eu tinha escondido dinheiro em contas secretas. No começo, fiquei um pouco nervoso, não porque tivesse algo a esconder, mas porque sabia que isso só prolongaria o processo. Mas depois de conversar com meu advogado e revisar tudo de novo, percebi que não havia nada que eles pudessem encontrar. Legalmente falando, tudo o que eu havia declarado era 100% preciso, e não havia qualquer rastro que os levasse aos bens no nome do meu pai. Conforme a investigação avançava, a frustração de Kate ficava visível. Ela estava acostumada a conseguir o que queria, mas desta vez não havia nada para ela levar. Ela simplesmente não conseguia aceitar que sairia praticamente de mãos vazias. O próximo movimento de Kate foi tentar argumentar que tinha contribuído significativamente para a minha carreira e nosso estilo de vida. Ela afirmou que, ao ficar em casa e cuidar do lar, me permitiu focar no trabalho e avançar na carreira. Embora eu admita que ter alguém cuidando das coisas em casa foi útil em alguns momentos, não era como se eu estivesse dirigindo uma empresa e ganhando uma fortuna. Sou um contador de nível médio, e meu trabalho tem sido estável há anos. Não houve nenhum aumento meteórico na minha renda que ela pudesse apontar e dizer, eu o ajudei a chegar lá. Ainda assim, ela tentou. Insistiu na ideia de que havia sacrificado sua própria carreira no marketing para apoiar a minha, mas a verdade é que, ela não trabalhou por muito tempo antes de decidir que queria ficar em casa. E mesmo assim, foi uma escolha dela. Eu nunca pedi isso. O advogado dela levantou essa questão várias vezes, tentando me pintar como alguém que se beneficiou do sacrifício dela. Mas, novamente, não havia muito para apoiar essa alegação. Em um ponto, eles até tentaram envolver meus pais no processo. Kate queria provar que eles tinham me dado dinheiro por debaixo dos panos ou que eu estava escondendo bens com a ajuda deles. Essa parte me deixou especialmente irritado. Meus pais não tinham nada a ver com isso, e arrastá-los para o meio foi um golpe baixo. Felizmente, meu advogado conseguiu encerrar essas tentativas rapidamente, mas ficou claro que Kate estava ficando desesperada. Conforme o processo de divórcio se arrastava, Kate decidiu tomar as rédeas. Se ela não conseguia o que queria pelos tribunais, ela ia tentar arruinar minha reputação de outras maneiras. Começou a contar para todos em nosso círculo social que eu estava escondendo o dinheiro dela, que fui abusado durante o casamento. Eu não conseguia acreditar nas mentiras que ela estava espalhando. Recebia notícias de amigos em comum sobre como ela estava dizendo para todo mundo que eu a estava deixando sem nada, que a manipulei para pensar que tínhamos mais do que realmente tínhamos. Ela até usou as redes sociais, postando comentários vagos, mais direcionados, sobre parceiros narcisistas e traições. Algumas pessoas ficaram do lado dela. Claro, sempre há quem apoia a pessoa que parece ter sido prejudicada, mas a maioria dos nossos amigos mais próximos sabia a verdade. Sabiam que eu não era o tipo de pessoa que faria algo assim. Foi frustrante vê-la tentar destruir minha reputação só porque as coisas não estavam indo do jeito que ela queria, mas tentei não deixar isso me abalar. Eu sabia a verdade, e as pessoas que realmente importavam também. Além disso, eu tinha coisas mais importantes para focar, como garantir que ela não levasse mais do que merecia. Enquanto Kate estava ocupada conduzindo sua campanha difamatória, eu estava cuidando de todas as minhas obrigações. Meu advogado e eu estávamos em comunicação constante, garantindo que tivéssemos todas as provas necessárias para provar meu lado da história. Documentei cada interação que tive com Kate, cada exigência que ela fez, e cada vez que tentou me pintar como vilão. Sabia que, se isso fosse para o tribunal, ter essa documentação seria crucial. Também comecei a reunir provas do caso dela com Derek. Embora o adultério nem sempre tenha grande peso nos acordos de divórcio, eu queria garantir que ficasse claro que ela não era vítima aqui. Eu tinha capturas de tela das mensagens que eles trocaram, fotos que tiraram juntos e até depoimentos de alguns amigos dela que sabiam sobre o caso, mas ficaram quietos. Não era que eu quisesse humilhá-la. Só queria que a verdade prevalecesse. Além disso, comecei a me preparar para as consequências inevitáveis. Sabia que, quando a verdade viesse à tona e ela percebesse que não ia conseguir metade de tudo, as coisas iam ficar feias. Então mantive distância, focado no meu trabalho e na minha vida, enquanto me certificava de que estava pronto para a próxima fase do divórcio. Uma coisa que tornou tudo ainda mais interessante foi a reação de Derek. Quando Kate inicialmente disse a ele que queria me deixar por ele, parecia que ele estava totalmente a favor da ideia. Eles tinham essa fantasia romântica de começar uma nova vida juntos. Mas assim que o processo de divórcio começou a ficar complicado, Derek começou a se afastar. Acontece que ele não estava tão investido em Kate quanto ela pensava. Pelo que eu vi, ele começou a ter dúvidas quando percebeu que ficar com ela poderia significar lidar com seus problemas financeiros. Kate estava esperando uma nova vida grandiosa com Derek, mas ele não estava pronto para se comprometer com isso. Na verdade, surgiu a notícia de que ele começou a perder clientes na academia por causa do escândalo. Aparentemente, as pessoas não querem trabalhar com um personal trainer conhecido por se envolver com mulheres casadas. Agora, Derek está tentando se distanciar de Kate, e ela está começando a perceber que talvez essa não fosse a história de conto de fadas que imaginava. Eu quase sinto pena dela, mas aí me lembro de tudo que ela fez. Quanto a mim, estou me sentindo dividido. Por um lado, me sinto vingado. Estou feliz por ter protegido meus bens, e feliz que Kate não está saindo com o que esperava. Mas ao mesmo tempo, não consigo evitar sentir um pouco de tristeza. Afinal, este foi o meu casamento. Eu amei Kate em algum momento, e achei que construiríamos uma vida juntos. Ver tudo desmoronar assim é difícil, mesmo sabendo que é para o melhor. Atualização 2 As coisas deram uma virada inesperada desde a última atualização. Kate está ficando desesperada, e isso está começando a aparecer da pior forma. Ela claramente percebeu que não vai receber o pagamento que esperava deste divórcio, e agora está tentando tornar minha vida um inferno. O mais recente é que ela tem feito ameaças de arruinar minha carreira e minha reputação no trabalho. Ela me disse diretamente que, se eu não facilitasse as coisas para ela, se não lhe desse mais dinheiro, ela iria garantir que todos no meu escritório soubessem que tipo de canalha eu sou. No começo, eu não sabia o que ela queria dizer, mas ficou claro quando começou a aparecer no meu trabalho sem aviso. Na primeira vez, ela estava calma, fingindo que só precisava conversar, mas quando eu disse que não havia mais nada para discutir, ela perdeu a calma. Começou a levantar a voz, dizendo coisas como, vou fazer todos aqui saberem a verdade sobre você. Felizmente, consegui tirá-la de lá antes que a situação piorasse, mas está claro que ela está se tornando imprevisível. O comportamento dela em casa, bem, na casa temporária dela com os pais, também tem sido errático. Depois de perceber que não sairia com um grande valor, como esperava, ela voltou a morar com os pais. Pelo que eu vi, as coisas não têm ido bem por lá. Os pais dela são solidários, mas não estão exatamente felizes com como tudo aconteceu. Acho que até eles estão vendo através do papel de vítima que ela tenta interpretar. Amigos em comum me disseram que ela tem descontado suas frustrações, discutindo com a família e agindo como se estivesse à beira de um colapso. A parte legal das coisas também se tornou mais problemática. O advogado de Kate está tentando de tudo para cavar sujeira sobre mim. Eles apresentaram moções para intimar os registros financeiros dos meus pais, mesmo que meu advogado já tenha explicado várias vezes que os bens dos meus pais não estão em jogo neste divórcio. É uma tentativa clara de me desestabilizar, mas não está funcionando. A equipe de Kate também apresentou uma moção para interrogar meus colegas de trabalho, na esperança de encontrar algo, qualquer coisa, que sugira que eu estava escondendo bens ou recebendo dinheiro por debaixo dos panos. Eles estão se agarrando a qualquer coisa. E é cansativo lidar com isso. Toda vez que pensamos ter resolvido uma de suas solicitações, eles voltam com outra. A situação toda está começando a parecer um jogo de xadrez sem fim. Cada movimento que faço, Kate e sua equipe tentam contra-atacar. Mas eu tenho conseguido ficar um passo à frente, graças ao meu advogado e às proteções legais que meu pai estabeleceu há anos. Ainda assim, é desgastante, e não sei por quanto tempo mais conseguirei aguentar isso antes de irmos para o tribunal de vez. Falando em processos legais, já tentamos mediação duas vezes, e ambas foram um completo desastre. A primeira sessão terminou em cerca de 20 minutos, quando Kate se recusou a ceder na sua exigência de metade da casa e das nossas economias. Meu advogado expôs a realidade da situação, que a casa estava no nome do meu pai e que não havia tanto dinheiro quanto ela pensava. Mas Kate não quis ouvir. Ela saiu furiosa, me acusando de mentir e dizendo que o mediador estava contra ela. A segunda tentativa não foi muito melhor. Desta vez, Kate apareceu com uma lista de exigências completamente reais. Ela queria a posse total da casa, metade de todas as nossas economias, mesmo que quase não existam, e pensão por pelo menos 5 anos. Quando meu advogado explicou calmamente novamente que ela não tinha direito a nada disso, Kate perdeu o controle. Ela começou a gritar sobre como tinha sacrificado tudo por mim, e como eu estava deixando ela sem nada. Eu fiquei lá, tentando me manter calmo, mas por dentro estava furioso. Foi ela quem traiu. Foi ela quem quis o divórcio, e agora ela está agindo como se eu estivesse arruinando a vida dela. É inacreditável. Depois dessa sessão, ficou claro que esse divórcio está indo para o tribunal, que eu queira ou não. Além disso, Kate tem pegado dinheiro emprestado de sua família e amigos para cobrir os honorários do seu advogado. Ela claramente não esperava que o divórcio se arrastasse tanto tempo, e agora está ficando sem dinheiro. Não sei exatamente como ela planeja continuar pagando seu advogado agressivo, mas esse não é o meu problema. Quanto mais desesperada ela fica, mais errático é o seu comportamento. Amigos em comum me disseram que ela tem passado a maior parte do tempo em casa, desabafando com quem quiser ouvir sobre como eu arruinei a vida dela. Chegou a um ponto tão ruim que alguns amigos dela começaram a se afastar. Eles estão cansados do drama e do constante papel de vítima que ela tenta desempenhar. Parece que tudo o que Kate achava que ia conseguir com este divórcio está escorregando pelos dedos dela. Em meio a tudo isso, estou fazendo o meu melhor para me manter calmo e lidar com as coisas de forma estratégica. Cada vez que Kate faz uma nova acusação ou exigência, eu a combato com provas. Cada documento financeiro que eles pedem, eu forneço, porque não tenho nada a esconder. Meu advogado tem sido ótimo em garantir que estamos seguindo a lei à risca, o que é mais do que posso dizer da equipe de Kate. Também estou trabalhando para proteger a privacidade dos meus pais. As tentativas de Kate de envolvê-los nessa confusão são enfurecedoras, mas, felizmente, há proteções legais em vigor para impedir que ela tenha acesso aos registros financeiros deles. Ainda assim, o fato de ela estar tentando mostra o quanto está desesperada. É como se ela achasse que, se cavasse o suficiente, encontraria algum tesouro escondido que eu estava guardando, mas não há nada para encontrar. Atualização 3 O dia da audiência no tribunal finalmente chegou, e dizer que a tensão estava alta seria um eufemismo. Kate foi a primeira a testemunhar, e ela entrou com tudo. Deixou claro que acreditava que eu estava escondendo o bens dela o tempo todo. Me acusou de manipular nossas finanças, esconder dinheiro em contas secretas, e mentir para ela sobre o quanto realmente tínhamos. Ela estava emocional, se pintando como a vítima que foi deixada sem nada após sacrificar sua carreira para apoiar a minha. Em certo ponto, ela estava chorando no depoimento, falando sobre como tinha confiado tudo a mim, apenas para ser surpreendida pelo divórcio e pelas minhas supostas manobras financeiras. Mas então veio o verdadeiro golpe quando meu advogado apresentou provas de seu caso com Derek. Assim que as mensagens, fotos e detalhes do relacionamento deles foram mostrados, o júri, o juiz, todos puderam ver o que realmente estava acontecendo. A narrativa de vítima de Kate começou a desmoronar diante dos meus olhos. Em um ponto, ela até tentou minimizar o caso, dizendo que foi apenas um erro e que não tinha nada a ver com o divórcio. Mas a essa altura, o dano estava feito. Sua credibilidade estava arruinada, e ficou claro que suas demandas financeiras eram mais motivadas por ganância do que qualquer outra coisa. Quando chegou minha vez de testemunhar, fiz questão de me manter calmo e me ater aos fatos. Meu advogado me preparou bem, e eu sabia que ficar emocional ou na defensiva não ajudaria no meu caso. Expliquei tudo, como descobri a traição dela e que foi ela quem pediu o divórcio. Como os bens que ela exigia estavam no nome do meu pai desde sempre, como forneci todas as divulgações financeiras, e como tentei lidar com o divórcio de maneira amigável, através da mediação. Também testemunhei sobre as ameaças de Kate, seu comportamento errático, e a campanha de difamação que ela vinha promovendo. Meu advogado apresentou documentos de todas as acusações que ela havia lançado contra mim, tanto publicamente quanto no tribunal, mostrando como elas eram infundadas. Expusemos a verdade sobre nossas finanças. A casa pertencia ao meu pai, nossas economias eram modestas, e não havia nenhum tesouro escondido que ela pudesse reivindicar. O juiz pareceu apreciar minha objetividade. Eu não tentei vilanizar Kate, mas também não educorei a realidade do que havia acontecido. Os fatos eram claros, e fiz questão de apresentá-los sem drama ou exagero. Algumas testemunhas foram chamadas durante o julgamento, e o depoimento delas ajudou a fechar o caso. Primeiro, meu pai subiu ao banco. Ele explicou como a casa é legalmente dele, e que ele permitiu que eu morasse lá. Explicou como os investimentos estavam sob seu controle, e como tudo isso foi feito como uma forma de proteção financeira de longo prazo. Ele deixou claro que esses bens eram dele, não meus. E que Kate não tinha nenhum direito legal sobre eles. Depois, foi a vez de um dos meus colegas de trabalho. A equipe de Kate tentou argumentar que eu estava escondendo dinheiro ao receber pagamentos ou bônus por debaixo dos panos, mas meu colega acabou com essa alegação rapidamente. Ele testemunhou sobre meu salário modesto e regular de forma transparente. Não havia bônus secretos, nenhuma fonte de renda oculta, apenas o contra-cheque direto que eu havia declarado. Essas testemunhas foram cruciais para mostrar que as acusações de Kate eram infundadas. O juiz pôde ver que não havia nenhuma grande conspiração da minha parte, apenas um arranjo financeiro simples e transparente que Kate nunca se preocupou em entender. Depois de dias de testemunhos e argumentos legais, o juiz finalmente deu o veredito. Foi um alívio enorme ouvir as palavras de que o divórcio seria concedido a meu favor. As demandas de Kate por metade da casa e de nossas economias foram negadas categoricamente. O juiz decidiu que, como a casa e a maioria dos bens estavam no nome do meu pai, Kate não tinha direito a eles. A única coisa que ela recebeu foi uma pequena quantia de pensão alimentícia, e mesmo essa foi por um curto período, mal suficiente para cobrir suas despesas legais, muito menos o estilo de vida que ela esperava manter. O juiz deixou claro que o caso extraconjugal de Kate e sua falta de contribuição para as finanças da casa influenciaram sua decisão. Ele enxergou através das tentativas dela de se pintar como vítima e decidiu de acordo. Quando a decisão foi lida, senti um enorme peso ser tirado dos meus ombros. Os meses de estresse, as constantes acusações, o medo de perder tudo, tudo isso se dissipou naquele momento. Eu sabia que, legalmente, estava limpo. Kate, por outro lado, não aceitou bem o veredito. Assim que o juiz terminou, ela começou a chorar, gritando que o sistema era injusto, e que eu havia enganado, tirando o que era dela por direito. Ela saiu do tribunal furiosa, deixando seu advogado visivelmente exasperado. E não sei o que ela esperava, mas ficou claro que não se preparou para a possibilidade de perder. Para mim, o sentimento imediato foi de alívio. Agradeci ao meu advogado, que fez um ótimo trabalho durante todo o processo, e saí do tribunal. Meu telefone estava cheio de mensagens de amigos e familiares me parabenizando pelo desfecho. A notícia se espalhou rapidamente, e nossos conhecidos estavam falando sobre o caso. Foi bom saber que isso estava resolvido, e que eu finalmente poderia seguir em frente com minha vida. Mas Kate ainda não tinha terminado. Fora do tribunal, ela teve um verdadeiro colapso na frente de uma pequena multidão. Começou a gritar sobre como eu havia mentido e manipulado o sistema, e que ela iria apelar da decisão. O problema é que ela não tem dinheiro para isso. Seu advogado deixou claro durante o processo que ela estava ficando sem dinheiro. E pelo que ouvi, ela ainda está pegando dinheiro emprestado de familiares e amigos só para sobreviver. Dito isso, sou incrivelmente grato pelo conselho e a visão de longo prazo do meu pai em proteger minhas finanças. Sem a ajuda dele, quem sabe em que tipo de confusão eu estaria agora. Também sou grato pelo apoio dos meus amigos, familiares, e colegas de trabalho, que ficaram ao meu lado. Mesmo quando Kate espalhava boatos e tentava destruir minha reputação. Olhando para o futuro, estou esperançoso. Sei que vai levar tempo para me recuperar totalmente disso, tanto emocional quanto financeiramente, mas estou pronto para seguir em frente com minha vida. Aprendi algumas lições valiosas com tudo isso, e não cometerei os mesmos erros novamente. Por enquanto, estou focado em voltar à normalidade e aproveitar a paz que vem com o fechamento deste capítulo. Obrigado a todos por todos os comentários de apoio e conselhos. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Essa mulher traiu, quis metade de tudo e acabou com metade de quase nada. Fico feliz em ver que a justiça foi feita e que o autor terá um novo começo. Nunca vou entender, como em alguns lugares, a lei recompensa o cônjuge traidor com metade de todos os bens, mesmo quando há provas de infidelidade. O pai do autor merece todo o respeito e admiração por proteger seu filho. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Dog do Reddit Clovis Fontela Miqueia Souza Erol84 Supervisor de Batata Frita Fernando Farias Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistirem até aqui.